Olá, eu sou o Rangel Adênio e falo de Feira de Santana na Bahia, a princesa do sertão. Você está precisando de sementes de qualidade, que é semente que vingue, semente que você possa confiar, dá uma passadinha lá no site do Rangel Adênio, www.rangeoadenio.com.br. Está passando aqui embaixo, no rodapé do vídeo, o nosso endereço electrônico vai estar na descrição do vídeo também. Aqui nós temos algumas sementes mix produzidas aqui pelo viveiro. Olha só. Taxa de germinação maravilhosa. É a mesma semente que a gente faz aqui os cavalos, que vocês costumam ver, genética muito boa. Descendência das gigantes que a gente tem aqui, né? São netas das gigantes, essas sementes aqui já são netas das nossas plantas. gigantes, né? E se você quer também sementes importadas, né? Sementes de plantas especiais, né? Você que gosta de caldex, quer aquele caldex robusto, a gente tem também uma variedade incrível, né? Ontem entraram novas qualidades, né? Vamos dizer assim, novas espécies, novas hibridizações. Dá uma conferida lá no site. Valeu? Um forte abraço. E aguardo sua visita lá no site. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.